Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Pantanal, capítulo 83. O velho do rio diz a Juma que ela o trouxe de volta à vida. Mariana diz a Irma que notou os olhares que ela e Trindade trocaram durante a cantoria. Guta revela a Marcelo que o pai deles é um grileiro e suspeita de que Juma e Alcide salvam mais de Tenório do que eles. Mariana pergunta a Jovem se ele acha possível Madeleine estar viva. Trindade pede a Irma que arrume um barco para eles ficarem sozinhos, sem ninguém por perto. Zuleika está preocupada com Marcelo. Mariana conversa com José Leôncio sobre a relação de Jove com Juma.